E ele começa com a primeira pergunta, imagino. Mestre, não sei se você já comentou aqui no canal, mas em caso de uma depreciação maior no preço, não vê o risco de fechamento de capital da energia pela controladora espanhola? Então, o risco de fechamento de capital com redução de preço sempre existe, certo? A gente viu acontecer agora recentemente com boa vista. A questão é que assim, não dá para tomar, assim como não dá para querer adivinhar fundo de preço, não dá para tomar decisão com base em a possibilidade de eventualmente o preço derreter um pouco mais, um pouco menos, em qualquer dos ativos, e a gente ter algum nível de oferta de compra com aquela... de compra da operação como um todo. Isso sempre pode acontecer, isso é sempre uma possibilidade. O importante é a gente estar posicionado o melhor possível nas operações e, quando possível, reduzir preço médio de modo que aquilo ali não seja um problema, certo? Já aconteceu isso algumas vezes comigo, agora acabou à vista o processo que está em andamento com a Equifax. Eu comentei no vídeo ali do BEM como evitar que aconteça o que aconteceu com a Americanas, mais ou menos nesse direcionamento. Basicamente, a ideia de evitar é muito mais pensando um portfólio diversificado do que propriamente tentando adivinhar qual operação pode vir a passar por isso ou não. Então, isso daí é um risco constante com qualquer operação. E isso daí também quase aconteceu com Minerva na faixa dos R$9. Na faixa dos R$9, quando a gente estava lá pelos R$6 e pouco, R$7 na precificação de Minerva, véspera de fazer a subscrição, a Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, o braço ali do fundo de investimento da Arábia Saudita de investimento em animais, assim, do tipo livestock, do tipo gado, ovinos e por aí vai, a maior sócia ali da Minerva, cogitou a compra da operação como um todo nos R$9. Volto a reforçar, naquele período, estava com quase todos os portfólios, o meu estava abaixo de R$9, alguns clientes abaixo de R$9 e eu consegui reduzir ainda para baixo de R$9 de um outro cliente, justamente pela possibilidade daquilo ali acontecer. É uma coisa, na minha visão, assim, muito... Acaba cortando a possibilidade de lucro, eventualmente pode vir a gerar algum delta de prejuízo. No caso da Neon Energia, especificamente, eu estou comprado ali no preço do IPO, então, assim, não seria nada drástico nesse momento, mas, assim, com certeza quebra um ciclo que você criou, quebra toda uma linha de investimento que você criou, que a expectativa era consideravelmente mais alta do que fechar capital na faixa dos R$15, R$16, certo? Ah, é algum ganho, mas, assim, não é a ideia, certo? Então, assim, risco sempre tem, a questão é que é um risco que, infelizmente, é parte daqueles riscos que são exógenos e que a gente não consegue ter qualquer nível de previsão, certo? Em alguns casos acontecem, em outros não. Outra coisa que vale a pena levar em consideração é o quê? Você tem investidores nesse tipo de operação, o caso da Zemp, por exemplo, foi tentado a compra do capital pagando acima do preço que estava e, ainda assim, foi recusado veementemente. Por quê? Porque, algumas vezes, as forças que estão lá dentro do ativo com posições maiores têm a visão de que aquilo ali, no médio e longo prazo, é muito mais positivo do que simplesmente a venda com esse delta de ganho sobre as posições mais baixas no curtíssimo. Então, assim, pode ser que tenha algum nível de avanço da operação em cima da energia? Com certeza pode ter. É uma possibilidade, mas, assim, volto a reforçar. Eu evito tomar decisão com base em coisas que eu não consigo propriamente prever, certo? Porque é a mesma coisa ali do... Um pouco menos, talvez, do que a questão ali do caso dos americanos. Pode ser que, eventualmente, alguma operação que a gente esteja comprado tenha algum nível de fraude ali dentro. Mas, assim, volto a reforçar. É o tipo de coisa que você não consegue controlar. Então, basicamente, o que eu acho que se faz nesse momento é o quê? Um portfólio mais diversificado possível por agora, justamente evitando que uma questão dessa que possa vir a reduzir ali o ganho ou até causar um pouco de perda nas ações da energia venha num percentual pequeno do portfólio, certo? Nosso portfólio hoje tem 30 ativos no portfólio, consideravelmente diversificado de modo. Qualquer um dos ativos que venha a ser, que venha a passar por esse tipo de situação não é propriamente algo que seja problemático para a gente como um todo. Então, assim, é uma possibilidade, não vejo como provavelmente problema, tá?